O governador Romeu Zema respondeu nesta quinta-feira nova rodada de perguntas da população mineira e dos veículos de comunicação sobre o enfrentamento ao coronavírus. O repórter Rafael Nonato foi interlocutor da entrevista com o governador, que começou respondendo sobre a ampliação do Bolsa Merenda. O programa Bolsa Merenda foi criado em abril, quando nós suspendemos as aulas. Muitas crianças tinham na escola um local onde faziam as suas refeições. E nós optamos por estar repassando às famílias este valor que, com certeza, está ajudando. Inicialmente, nós incluímos 380 mil crianças de famílias consideradas de extrema pobreza. E agora nós estamos ampliando este programa. Ele vai passar a abranger 470 mil crianças, porque além daquelas famílias consideradas de extrema pobreza, nós também estamos incluindo as famílias consideradas de pobreza. A pandemia do coronavírus este ano está perdido para a educação pública, governador? De forma alguma que o ano letivo está perdido. Desde o início da pandemia, nós atuamos no sentido de levar a todos os alunos aulas através da TV, através da internet ou através de apostilas. Os alunos estão tendo acesso ao conhecimento. Sabemos que seria muito melhor se estivessem em sala de aula. Nós estamos fazendo de tudo para que as aulas sejam retomadas o mais breve possível. Mas, infelizmente, ainda não temos como prever uma data. Quais serão os critérios que serão usados para avaliar se os municípios poderão avançar ou regredir nas ondas do programa Minas Consciente? E qual a análise que o senhor faz sobre a distribuição de respiradores no Estado? O Estado está sempre monitorando essas duas situações. A disponibilidade de leitos, principalmente de UTIs, que são leitos que têm respiradores, que muitas vezes o paciente Covid exige. E também acompanhamos a quantidade de novos casos, a taxa de transmissão. Se essa taxa está baixa, é um bom indicador. Quer dizer que poucas pessoas vão procurar o sistema de saúde. E na região sudeste, como em todo o Estado, nós temos conseguido ampliar expressivamente a quantidade de leitos de UTIs. Passamos de 250 leitos para 390. Isso, inclusive, ajuda no Minas Consciente, porque mais leitos significa que o sistema tem um colchão de segurança maior. Dentro desse contexto da distribuição dos respiradores, quero lembrar que a macro região de saúde sudeste teve a sua quantidade de leitos de UTIs expandida de 250 para 390, porque recebeu respiradores. Os respiradores que nós adquirimos aqui em Minas, mais de mil unidades foram os mais baratos do Brasil. Isso mostra responsabilidade com o uso de recurso público. E lembro que Minas Gerais tem a menor taxa de óbito por 100 mil habitantes do Brasil. Hoje, Minas Gerais é o Estado melhor colocado nesse quesito. Da Agência Minas para o Jornalismo, da Difusora FM de Ouro Fino, Rafael Nonato. Minas Gerais é o Estado melhor colocado nesse quesito.